Olá, meninas! No vídeo de hoje eu vou fazer essa florzinha aqui, ó. Aqui são duas, tá? Essa florzinha aqui. Parece uma estrelinha, né? De seis pontas, ok? Então, eu vou usar pérolas número 8, pérola número 14, pérola número 4, fio de nalho, esse é 40, agulha. Aqui eu coloquei um metro de nalho, ok? Vou colocar uma pérola número 8. Uma número 4, número 8, número 4. Vamos intercalando até ter seis pérolas número 8, tá? Então, aqui vai o número 4, número 8, número 4, número 8. Há um detalhe, se eu começo, se eu começo aqui com a pérola número 8, eu termino com a pérola número 4, tá? Então, assim, olha, eu comecei com a pérola número 8 e termino com a número 4. Agora, eu vou dar um nozinho aqui, ó. Eu uso aqui o alicate só pra dar uma apertadinha aqui no fio de nalho, tá? Dá dois nozinhos, escorregue, né, e desfaça o nó. Agora, corta. Quer dizer, eu vou escondê-lo aqui dentro, ó. E vamos usar agora esse fio aqui, ó. Tá? Esse fio, olha, foram, eram dois fios. Eu cortei um e agora restou esse. Então, vamos trabalhar com esse fio aqui. Vou colocar novamente aqui na agulha, que ele escapou. Agora, eu entro aqui, ó, por essa pérola. Olha só, voltei aqui por dentro da pérola número 4. Aí, coloco mais três pérolas número 4. E agora, eu volto por dentro da pérolinha aqui, número 4. Passo pela número 8 e saio aqui na número 4 novamente. Então, eu fiz isso, ó. Olha só, já fez uma pontinha aqui. Coloco mais três, três pérolas número 4. Olha só. Volto por dentro da número 4, daqui da argolinha. E saio aqui do outro lado, ó. Passo pela número 8 e saio no número 4. Olha só, mais uma florzinha. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu volto, essa aqui é a última, ó. Eu entro na número quatro e saio aqui, ó, na número oito. Certo? Aqui. Então, feito a florzinha, agora a gente vai fazer o miolinho, tá? Vamos voltar aqui, ó, ela saiu aqui, vamos entrar aqui nessa pérola aqui do meio. Aqui, ó. Olha, ela saiu aqui em cima. Pego a pérola número 14. Aqui, ó. Ela saiu aqui, então eu vou... Entrar com o fio de nalho aqui, ó, nessa da frente. Olha só, eu coloquei aqui dentro dessa outra, ela saiu aqui, ó. Aí, eu volto por dentro da pérola. Entro aqui novamente, naquela pérolazinha lá. Aqui, ó. Então, é isso aqui, ó. Se você quiser, você pode passar várias vezes por dentro pra ficar mais segura. Mas, dessa forma, ela já tá segura. Só se quiser reforçar mais um pouco. Pronto. Aqui, ó. É só dar um nozinho. Que a partir dessa florzinha, eu fiz esse cabedal aqui, ó. Tá? São as mesmas florzinhas aqui, ó. No centro, eu fiz uma outra flor. O mesmo modelo, né? A mesma flor. E aqui também. Então, no meu canal, tem um vídeo com o passo a passo desse cabedal. Se quiser, dá uma olhadinha lá, ok? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta e compartilhe. 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 Se gostaram, curta e compartilhe.